O canal, deixe seu comentário, o que vocês acharam e o que esperar desses pessoais aí. Não vou nem falar o nome. O que esperar do nosso Brasil? Essas imagens aí, supostas imagens, até que elas apareçam, são supostas imagens da suposta agressão que a gente nunca vê essas imagens. Eu acho incrível uma imagem demorar tanto tempo para chegar a ser um deboche com a cara do povo brasileiro. Qualquer pessoa meio lúcida, mais ou menos, viu que isso serviu só para desviar foco e para criar narrativos. São mestres em criar narrativas. Inclusive, esses tempos atrás, o camarada criou uma narrativa e disse que ele não aguentava mais comer nesses restaurantes caros, nesses hotéis aí de 100 mil reais a diária, aonde o boi, ele é criado diferente, tá gente? O boi que é vendido nesses hotéis de luxo, ele não é esses boizinhos comuns que a gente come, não. A carne dele é 5, 6 vezes mais cara que essa que a gente acha aí no açougue. Quando eles comem carne, né? Tá enjoado de comer, coitado. Qual será a próxima narrativa agora, hein?